O vereador Fabrício Presidente Mello quer que o programa de construção de ciclovias, ciclofaixas e faixas do governo do Paraná atenda a reivindicação dos alunos da FADEMP, da UTEP-PR e da comunidade. O pedido foi encaminhado no início deste mês ao escritório regional Vale do Chupim do Departamento de Estradas e Rodagens de Erre. Com certeza. Então é um trabalho já de longa data. Desde o início de mandato a gente está atendendo a reivindicação da população do bairro Fraron e dos bairros adjacentes aqui. Lembrando que os nossos estudantes, os nossos universitários que utilizam essa via, eles muitas vezes causam insegurança para eles ao cruzar na via como a gente pode ver. Então nós estamos sendo atendidos na tarde de hoje com essa afirmação que será feito. Então vamos aguardar esse prazo dado aqui na PRT 493, então trecho que compreende a entrada da FADEP até a UTF-PR. Vai haver a acessibilidade, o que a população, o que os moradores estão clamando para a utilização do Parque Alvorecer, da nossa universidade aberta e da UTF-PR. Além da ciclovia, vai ter a ciclofaixa também para o pessoal estar utilizando com segurança. Obrigado.